Música Jesus, Jesus, qual és o mistério? Senhor Jesus, 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 qual és o mistério? Senhor Jesus, que quando me tocas, teu fogo me quema. Senhor Jesus, que quando te aclamo, escuto tu voz. Que quando me miras, tus olhos penetran. Llega a minha vida e eu sou teu amor. Jesus, Jesus, qual és o mistério? Senhor Jesus, Jesus, qual és o mistério? Senhor Jesus, eu estava perdido, eu estava olvidado. Senhor Jesus, que quando me levantaste e me diste vida. Por isso te canto, meu querido Senhor. Senhor Jesus, 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 qual és o mistério? Senhor Jesus, Jesus, qual és o mistério? Senhor Jesus, que quando te aclamo, aqui está o Senhor. O tremo sempre a presença, Senhor, meus irmãos. O fogo me quema, para sempre se alabado, Jesus sacramentado. O céu e na terra, a vosso nome, seja por sempre bendito e alabado. Senhor Jesus, Jesus, qual és o mistério? Senhor Jesus, 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 qual é o mistério? Senhor Jesus, Jesus, Deus, Deus, escutado, O alem signals que te alabamos e te bendecimos, te adoramos. Gracias por tu imensa presença. Obrigado seja, Senhor, glória e alabança a Ti Bendito e alabado seja, Senhor, obrigado Irmãos, vamos orar o Salmo 15 E pedimos ao Senhor essas graças Para que podamos entrar, residir A habitar em Su santuário Diz o Senhor, quem pode residir em Tu santuário? Quem pode habitar em Tu santo monte? Só o que vive sem tacha e pratica a justicia O que diz a verdade de todo o coração O que não fala mal de ninguém O que não faz daño a seu amigo O que assim vive, jamais caerá Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo Como era em um princípio, agora e sempre Por os siglos de os siglos Amém, te alabamos, Senhor, e te bendecimos Gracias, muchas gracias Mis irmãos, vamos orar Con o versículo 2 Vamos a escribir Vivir sin tacha Vivir sin mancha, podría dizer Escribir Pratica a justicia E diz a verdade Vivir sin tacha Pratica a justicia E diz a verdade Senhor, ajuda para que a nossa vida seja uma vida Recta Delante de Ti E de os homens, Senhor Perdona nossas Limitaciones E ajudanos Realmente a entregar e a convertirnos Pratica a justicia O que pratica a justicia Ajuda-nos a praticar a justicia, Senhor Tu justicia Não a de os homens A justicia divina Enséñanos a justicia E diz a verdade, irmãos, de todo o coração Ajuda-nos a caminar Em a verdade, em Tu verdade, Senhor Nosotros te adoramos Te bendecimos Te salzamos, Senhor Te glorificamos E queremos pedir Que ese Espíritu Santo More en nosotros Que Ele viva en nosotros Alabado e glorificado seas, Senhor Glória a Ti por sempre E para sempre Alabado, alabado seas Santo, Santo, Santo eres Santo, Espíritu divino Mora em mim Mora em mim Quero ser lleno de Tu amor Mora em mim Mora em mim Si Tu bella luz Mora em mim Mora em mim Quero ser lleno de Tu luz Mora em mim Mora em mim Mora em mim Mora em mim Si me unges con Tu fuerza Y Tu poder Al mundo nada Tengo que temer Mora em mim Mora em mim Mora em mim mora em mim eu sou de ti eu sou de ti eu sou de ti Obrigado Senhor por esta oração por termos diante de tua presença alabado e glorificado seja e glória a ti por sempre e para sempre te alabamos e te bendecimos Graças a Jesus Glória ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo como era em um principio, agora e sempre por os siglos de os siglos Amém. Bendiciones para todos, meus irmãos Amém. 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 Obrigado.